Não, cansei de ser o step pro seu coração Escolheu demais e acabou com a solidão Me deletei da sua lista de opção O não de agora significa um não Não, não Vai ser foda, mas prometo nunca mais abrir a porta Pois todo dia esse mundo aqui dá volta Me cansei de ser deixado pra depois Vai ser foda, mas prometo nunca mais abrir a porta Pois todo dia esse mundo aqui dá volta Me cansei de ser deixado pra depois É da número um É nunca ser número dois Não, cansei de ser o step pro seu coração Escolheu demais e acabou com a solidão Me deletei da sua lista de opção O não de agora significa um não Não, não Vai ser foda, mas prometo nunca mais abrir a porta Pois todo dia esse mundo aqui dá volta Me cansei de ser deixado pra depois Vai ser foda, mas prometo nunca mais abrir a porta Pois todo dia esse mundo aqui dá volta Pois todo dia esse mundo aqui dá volta Me cansei de ser deixado pra depois Vai ser foda Vai ser foda, mas prometo nunca mais abrir a porta Pois todo dia esse mundo aqui dá volta Me cansei de ser deixado pra depois Regra número um É nunca ser foda, mas prometo nunca mais abrir a porta Pois todo dia esse mundo aqui dá volta Não, cansei de ser feoda, mas prometo nunca mais abrir a porta É nunca mais abrir a porta